Estudar é uma realidade cada vez mais próxima dos brasileiros. Em Cianorte, o Centro Estadual de Educação Profissionalizante oferece o curso técnico em vestuário. Entre os 40 alunos da turma, alguns já trabalham na área e querem se aprimorar. Outros buscam o curso para novos planos de vida. Eu fiz faculdade de Biologia, né, daí eu não trabalhei na área muito tempo e agora eu resolvi, depois de muito tempo, voltar a estudar. E aí eu resolvi fazer o curso de técnico em vestuário, porque aqui a área é muito mais ampla, né, e eu pretendo trabalhar na área. O curso profissionalizante tem teoria e prática. Os alunos aprendem funções diversas da confecção, como modelar, desenhar e costurar. Mas também aprendem técnicas para serem futuros gestores. O objetivo do curso é que o aluno saiba gerenciar uma confecção, né. Ele tem que saber tudo, ele tem que saber mexer com a máquina, ele tem que saber mexer no molde, ele tem que saber montar a peça para ele poder gerenciar uma confecção. Porque muita gente acha que vem para cá, ah, mas eu já sei costurar, eu vou aí para aprender a costurar. Também, você também aprende, mas não, é o objetivo maior desse curso. Na aula de modelagem, corte e risco, os alunos colocam a mão na massa. É no laboratório que eles dão vida às ideias e se apaixonam pelas próprias criações. As aulas mal começaram e as alunas Lucivane e Lucélia já criaram uma saia e a modelo está aqui para provar que ficou lindo. É isso mesmo, meninas? Exatamente. A gente fez um protótipo que a professora ensinou para a gente, de modelagem, e eu acho que ficou bom. Você aprovou? Com certeza, ajudei ela a fazer. A gente costurou tudo certinho, colocamos o molde no tecido, cortamos, costuramos e está aí, para todos verem o nosso trabalho. Olha só, Douglas, vou pedir para você mostrar aqui para a gente as imagens da nossa modelo Patrícia, vestindo a saia confeccionada aqui pelas alunas do curso de técnico em vestuário. E agora aqui do lado está a professora para me contar. E aí, professora, está aprovada essa modelagem? Sim. Essa daqui é um protótipo, tá? Essa daqui é a primeira peça piloto que nós fizemos. Através dessa daqui, nós vamos fazer ainda algumas correções para chegar no ponto final, para ela ficar perfeita. Dia 3 de agosto, começamos a segunda turma, já estamos pegando o nome das pessoas com o telefone, já para deixar essa turma praticamente montada para as aulas que começam dia 3 de agosto. Então, quem está nos assistindo, que quer vir aqui até para dar uma olhada, ver como que o curso funciona, conversar conosco e deixar o nome para uma pré-inscrição, já estamos fazendo essa pré-inscrição. E aí, Obrigado.